Silêncio no tribunal Muito obrigado Pode entrar o acusado Ora, ora O que temos aqui? Fernando Augusto Com licença, Meritíssimo O senhor por acaso conhece o acusado? Oh, se conheço Esse aí É o meu ex-professor de matemática Ah, graças a Deus Assim que é bom que o senhor pode ajudar meu cliente E a gente resolve isso muito mais rápido Pode ter certeza que você está em boas mãos Será que eu estou em boas mãos? Eu acho que não Ah, mas é claro que está em boas mãos Pode deixar que eu Vou julgar você Me traga as provas, por favor Não 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 é essa prova aí não, tá? Eu quero as minhas provas Da época do ensino médio Que esse professor me passou, né? De matemática... Ah, obrigado Aqui estão as minhas provas de matemática do ensino médio Ex-professor Aqui está O valor de P é igual a? 3,14 Ah, ele sabe tudo Certa resposta, professor Eu coloquei 3,13 Por causa de um errei E você E você Me repetiu E agora Eu vou te fazer uma pergunta Que pode definir O seu destino Professor Quem é A melhor atriz Da Globo Melhor atriz da Globo Nazaré Errado Já de picom Condenado